Priam-Sanois, Mexico No. 9, for Portugal, Francisco Alguimarães e Priam-Sanois. Filipe Mata da Costa para Portugal termina com 4 pontos em 78 segundos, 91 centésimos. For Portugal, Filipe Mata da Costa 4 folds in 78.91 seconds. Filipe Mata da Costa. Filipe Mata da Costa. Filipe Mata da Costa. Filipe Mata da Costa. Já temos em vista o conjunto número 10 à própria Névis, por Portugal, António Frutuoso de Mel monta Lançonote de Messias. Next to go number 10 for Portugal.